Hoje é sexta-feira A namorada que ficou em casa toda se arrumando Lá pras três da madrugada No meio do PT que vi que o telefone tava tocando Só deu pra entender o vai tomar Eu fui tomar cerveja Ela ligou e disse vai tomar Eu fui tomar cerveja Não entendi e me disse vai tomar Eu fui tomar cerveja A bateria foi do vai tomar Eu fui tomar cerveja No outro dia o celular desligado Será que eu entendi errado? Ela me disse vai tomar E eu fui tomar cerveja Com Brunina Ville Ô Gartona, vamos tomar essa junta aí Que negócio ficou feio, hein? Hoje é sexta-feira, levantei contente Fim expediente, o bicho vai pegar Final de semana já anima a gente Combinei com a galera paia Esqueci da namorada Que ficou em casa toda se arrumando Lá pras três da madrugada No meio do PT que vi que o telefone tava tocando Só deu pra entender o vai tomar Eu fui tomar cerveja Ela ligou e disse vai tomar Eu fui tomar cerveja Não entendi e me disse vai tomar Eu fui tomar cerveja A bateria foi do vai tomar Eu fui tomar cerveja No outro dia o celular desligado No outro dia o celular desligado Será que eu entendi errado? Só deu pra entender o vai tomar Eu fui tomar cerveja Ela ligou e disse vai tomar Eu fui tomar cerveja Ei Não entendi e me disse vai tomar Eu fui tomar cerveja E a bateria foi do vai tomar Eu fui tomar cerveja No outro dia o celular desligado Será que eu entendi errado?